O inquérito vai ser aberto pela polícia para averiguar denúncias de agressão que teriam sido cometidas pela Guarda Civil de São José do Rio Preto. O caso teria ocorrido hoje durante a desocupação de um barraco da favela Brejo Alegre, na zona leste da cidade. A polícia militar precisou usar balas de borracha para conter os moradores que atearam fogo e bloquearam uma das avenidas. O helicóptero Águia e homens da polícia militar foram acionados para dar apoio à ação. A confusão começou por causa deste barraco. A estrutura foi construída contrariando uma ordem judicial favorável à prefeitura que determina a reintegração de posse no local. A desapropriação que vai acontecer, a gente não tem data prevista ainda, é daqui da favela. Eles têm acompanhado diariamente como está o andamento. E aí depararam com dois barracos que não existiam. E aí, por uma medida, acredito que deve ter sido da prefeitura, eles vieram aqui para derrubar esse barraco. A família que morava no local disse ter sido agredida por guardas municipais durante o ato. Por conta disso, moradores atearam fogo em pedaços de madeira e atiraram pedras nos bombeiros. Foram bater no meu marido, entendeu? E eu fui tirar ele, para ele não ir para cima. Foi que bateram em mim e bateram na minha filha. Entendeu? Eu acho que polícia não tem direito de bater no ninguém. Como os moradores começaram a jogar pedra aí nas guarnições, então a gente usou os escudos e mesmo assim eles não se intimidaram e veio ao encontro das guarnições. Aí foi usado o uso progressivo da força até sanar as agressões deles. Os moradores ainda tentaram impedir a passagem de veículos em uma das avenidas do bairro. A guarda municipal usou balas de borracha em resposta quando os manifestantes ameaçaram atirar um botijão de gás e o corpo de bombeiros teve que ser chamado para conter as chamas. Em virtude, às vezes, de uma falta de diálogo inicial do que estava acontecendo, explicar para os moradores o motivo que não poderia estar construindo aqui o barraco e tal, talvez as coisas teriam saído de uma maneira melhor, resolvido de uma maneira melhor. Mas agora a gente já conversou com os moradores, conversou com o pessoal da prefeitura, a gente vai montar uma comissão para fazer o acompanhamento dessa desapropriação para evitar que fatos como esse continuem acontecendo. E agora a gente vai acompanhar, vai ser enviado para a polícia civil, esse boletim de ocorrência, e vai ser feito uma enquete, uma apuração tanto pela polícia civil como pela polícia militar. No total, 100 famílias ocupam a área. Segundo a Secretaria de Habitação, o objetivo é inibir a construção de novos barracos no local até que a reintegração de posse para a prefeitura seja cumprida. Nós entramos então com a reintegração da via pública, nós temos uma decisão então hoje da justiça, que é a reintegração a partir de uma desocupação voluntária, onde eles têm 60 dias para desocupar. Durante esse período, a prefeitura tem que fazer o cadastramento dessas famílias, identificação, qual é o perfil de cada um, para poder apresentar um plano de ação.